E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Marcel Laponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E já te convido, caso ainda não for inscrito, baixar aqui embaixo aqui, ó, deixa já o seu gostei, né? E depois você clica aqui nesse botãozinho grande que tem escrito inscrever-se e depois ativa as notificações no sininho aí pra estar ajudando a gente aí. Já passamos dos 25 mil inscritos, né? Falta um pouquinho aí pros 100 mil, né? Mentira! Não, ainda falta um bocadinho ainda, né? Galera, há um tempo atrás se lançou várias versões Leet de aplicativos, como o Facebook Leet, como o Messenger Leet, e o principal intuito desses aplicativos seria o consumo reduzido de dados, né? Pra você gastar menos dados móveis pra quem usa a internet pra acessar as redes sociais via dados móveis. Mas ele tem uns contras aí nesse aplicativo. E a gente vai tá fazendo aqui as primeiras expressões... Errou! E a gente vai tá fazendo aqui as primeiras impressões desse aplicativo, beleza? Ah, já te aviso, tá? O link do aplicativo tá aqui na descrição. Ele não tá disponível na Play Store, mas a gente já tem aqui o link aqui, tá? Então é só você descer aqui embaixo aqui e clicar no primeiro link. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, beleza? Tô aqui com a tela do celular, vou tá espelhando ela assim, eu acho que é mais prático pra você tá vendo aí como que funciona, né? Então, você vai clicar no link. Lembrando que eu já tenho aqui a minha versão aqui do Instagram. Você vai tá clicando ali no link que tá na descrição do vídeo e vai te direcionar aqui direto pro Mediafire. Você vindo aqui nessa tela, você vai ver aqui que o tamanho dele é 572KB, ou seja, quase metade de 1MB, né? Você vai clicar aí em download. Ele vai pedir pra fazer o download. Você basta fazer download. No caso, o meu deu novamente, porque eu já tinha feito. Você clica ali, você vai ver que o download é bem rápido. Agora é só clicar em abrir. Lembrando que você precisa... Aqui a sua segurança, né? Pra fontes desconhecidas tá habilitada. No meu caso aqui, eu destravei. Eu travei ela novamente. Já pra ir aqui pra mostrar pra vocês. Então, você clica em configurações, caso você pedir isso. Você vem aqui, ó, na parte de segurança. Aqui em cima tá escrito segurança. Você vai vir aqui nessa parte onde tá aqui, ó. Fontes desconhecidas. Então, você vai marcar isso e vai dar um OK. E agora sim, ele vai instalar. Então, ele não requer nenhum acesso especial. Vou clicar aqui em instalar. Pronto. Ele vai estar instalando aqui. E por ele ser bem leve, ele já instalou, ok? Cliquei em abrir. E vamos fazer agora aqui as primeiras impressões do aplicativo. Desde a sua tela inicial até na hora de postar uma foto. Então, vamos dar aqui um abrir. Belezinha. Ele já tá abrindo. Esse primeiro login dele, pessoal, pelo que eu notei em outros vídeos, ele é meio demorado. Mas é só aguardar que ele abre rapidinho. OK. Ele abriu aqui. É que ele pediu aqui se você quer se cadastrar ou se você quer, se você já tiver, você pode vir aqui embaixo aqui, ó, e fazer login aqui. Então, eu vou fazer login. Basta você vir aqui e digitar o nome do seu usuário. Então, se você quiser me seguir aí no Instagram, o meu usuário já é esse que eu tô mostrando aqui na tela, ó. Marcelo R.A. Pontes. Você vai digitar sua senha. Depois que você digitou sua senha, basta clicar em entrar. Aí ele vai entrar, vai fazer o login normal, igual o normal, né? Então, vamos aqui só aguardar aqui, que ele dá umas... Isso aqui varia da sua internet. Pronto. Ele vai perguntar se você quer salvar suas informações de login. No meu caso, eu vou dizer que não. Então, eu vou clicar aqui agora não. E ele vai abrir agora a minha página do Instagram. Pronto, galera. Aqui tá. Você pode ver que ele é bem parecido com a versão completa, né? Aí aqui o que... Ele tem aqui os stories, tá? Uma coisa que eu notei, por exemplo, que eu vou abrir aqui os stories dessa pessoa aqui, que é a minha amiga doutora Rafaela. Então, eu vou abrir aqui os stories dela. A diferença dele que eu notei é que ele não tem aqui como você fazer comentário aqui, ó. Aqui na versão original, você clica aqui e aqui embaixo tem a parte onde você interage, né? Você comenta, manda uma mensagem, direciona. Mas, em compensação, ele pode fazer tudo aqui. Ele pode abrir aqui o vídeo, ó. Tá vendo aí? Ele carregou o vídeo. Ok? Deixa eu fechar aqui. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver outra coisa que tem interessante aqui também. É... Ah, tá. Outra coisa que tem também aqui. Eu vou entrar no meu perfil. A IGTV não está ativa nessa versão aqui também. Mas, como eu costumo falar, né? Já que ele é uma versão lit, ele não pode... Eu acho que ele não teria todas as funções que tem no aplicativo completo. Não é mesmo? Porque, senão, não seria a versão lit, seria a versão completa. E aí, utilizaria mais espaço. Então, você vem aqui, ó. Você pode ver que não aparece aqui o ícone da IGTV. Já no outro aplicativo aparece. Agora, vamos ver aqui qual a diferença na parte aqui do story, né? Vamos clicar aqui no mais story aqui. Ele aparece só essas funções de tirar foto, escolher da galeria. E o vídeo, por ser uma versão ainda meio que em teste, está aqui, ó. Em breve. Então, a gente vai escolher aqui, escolher da galeria. Vamos pegar aqui uma foto. Vamos dar permissão aqui. Vamos ver o que ele vai... O que ele mudou. Se ele tem mais funções ou não. Beleza? Vou pegar aqui uma foto qualquer aqui. Deixa eu pegar essa aqui do gatinho aqui mesmo. Ele carregou. Então, aqui ele tem aqui, ó. Só tem essa função aqui. Não tem a função de diminuir a versão de texto. Vamos ver aqui o que tem que dar de colocar de texto. Porque, pelo que eu vi, em algumas prévias, não dá também de fazer aqueles efeitos todo bacana de texto. Então, eu vou pôr aqui só boa noite, só para fazer um teste. Beleza? Então, só dá de você escolher aqui a cor. Ok. Então, eu vou pôr aqui uma cor branca. Beleza? E vou pôr aqui um... Clicar... Tadam! Aqui. Pronto, assim. Concluí. Ficou aqui. E dá de aumentar assim. Pelo zoom. Você clica, segura e puxa o zoom, né? Só deu de fazer isso, pessoal. É o tamanho. Esse aqui é o tamanho para você riscar, né? É, galera. Então, ele está bem reduzido. Então, nesse ponto aqui. Beleza. Isso seria aqui. E esse aqui seria o quê? Para fazer download da foto, né? Do jeito que está. Ele salvaria ela. Bem, então não vou postar isso aqui, não. Bem, galera. E na parte de tirar fotos, aqui também. Vamos aqui, como se fosse fazer aqui. Ele também só tem essa opção aqui. Tirar fotos, escolher da galeria. Então, essa é uma desvantagem. O vantagem dele, não sei. Mas a vantagem principal dele é a economia de dados móveis, né? Então, você pode ver que as fotos aqui abrem bem mais rápido. Tá ok? Então, é isso aí, galera. Então, não tem muita coisa nele, não. Mas já alivia para quem tem aí poucos dados móveis, né? O que é economizar nos dados móveis. Aqui nessa parte de cima aqui da configuração é bem parecida com a versão completa. Onde você tem editar perfil, alterar senha, tem as coisas normais aqui. E você também tem aqui a opção de sair. Às vezes a pessoa não sabe como deslogar aqui. É simples. É só você vir aqui no seu perfil. Clica aqui, né? Você vem aqui na catraquinha. E tem a opção aqui embaixo. Sair. Para você deslogar do seu Instagram lit. Para não ficar logado nas duas contas. Para não ter problema de ficar tendo notificações duplicadas, né? Bem, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero aí ter te ajudado aí, né? Com esse aplicativo. E conta aqui nos comentários. Se você baixou ele aí, né? Conta nos comentários aí o que você achou dessa versão nova. Se tá beleza, se não tá. Se veio na hora certa. Se você está se adaptando a ele ou não. Beleza? Então espera aí o seu comentário. Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!